Vamos, lote, agora o número 19, Onix Plus, Onix Plus 21, 22, novo também, 61, bora, 60, 1.500, vem comigo, Leilão, bora, 61, agora, Goiânia, valeu, Goiânia, bora, 61.000, 61.500, quem paga, quem paga, quem paga, quem paga, 61.000, 1, e 500, foi quase, valeu, a parecida de Goiânia, 61.500, eu vou vender, e 2, e 2.000, bora, 62.000, vem, Leilão, bora, 62.000, agora, valeu, 62.000, posso vender, 62.000, alguém paga, 500, vem, tentando do jeito, o carro com 12.000, Caim e Pátio de Goiânia, tá na mão, você pode pagar e levar, vai passar o final de semana com o carro, 62.000 conto, parou, posso vender, 62.000, vou deixar o incremento de 300, vou ligar o contador, fica no automático, o preço agora é com vocês, 62.000, valendo, 5 segundos, 62, ninguém mais, e 300, fala no automático, tá no automático, tem que ser ligeiro, 62.000 e 300, ninguém mais, vou vender, 62.000 e 300, agradeço, é um condicional, a parecida de Goiânia, lote número 22, a sequência agora, bora, 22, 22, Onix, 2.000 e 20, 21, vai, gente, ninguém mais, 48.7, 49.2, 49.200, posso vender, 49.7, 49.7, vambora, 49.000 e 50.200, vambora, 50.200, vambora, 50.200, vambora, 51.200, parou, 51.200, alô, Paraná, 51.7, boa vista, o Brasil todo com a gente, 51.7, vambora, 52.200 agora, valeu, Paraná, 52.200, eu vou vender, 52.200, eu vou vender, 52.200, parou, parou, fechando aí, 52.200. 52.200, é condicional, hein, alô, 24, Onix, automático, é o Onix novo, hein, bora, 2020, 20, bora, 45.5, 45.500, quem paga mais, 45.5, vambora, 46, esse é o completão, vambora, automático, ele, vambora, 46.000 já, alô, Pedro, 46.5, quem paga, quem paga, e-mail, 46.000, vem 47 ou não, vem 47 ou não, é barato, alô, Belândia, não perde não, 47, 47.000, vai, 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 Leilão, 47, 47.000, parou, 47.000, 47, 8.000 agora, valeu, 48, vem 500 ou não, alô, Belândia, não perde não, 48.000, vou vender, vou vender, 48.000, última chance, 48.000, ninguém mais, 48, posso te achar, 48.000, parou, ninguém mais, 48.000, condicional, 48.000, fechou, isso, condicional, ó, ó, os mirinhos, ó, os mirinhos, vai, pessoal, lote 25, lote número 25, sim, bora nessa, vambora nessa, é o Orcs agora, Orcs agora, 2020, 20, 4.700, posso vender, 44.700, vai em 45 ou não, é a última consulta, vai na automática, 44.700, alguém paga mais, alguém paga mais, 44.700, posso vender, 44.700, 45.100, agora valeu, vambora, 45.100, Salvador, na Bahia, 45.100, ninguém mais, 45.100, 45.500, 45.500, posso vender, 45.500, 45.500, é Campinas, última consulta, fechando aí, 45.500, vem comigo, Bahia, vai empreender, 45.500, parou, parou, 45.500, Marreta, vendi, 45.500, beleza, 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 ótimo, no 112, agora, Fox Connect, pessoal, outro Fox, e um novo, hein, 2019, 20, 39.000, oferta, isso, 39, vem, Lilão, vambora, 39.000, é novo carro, vambora, 39.000, quem quer pagar mais, vambora, 39.000, 39, agora, valeu, 39.000, 39, atenção, Lilão, atenção, Lilão, 39, 39.000, uma, 39.000, doce, atenção, Lilão, 39.000, parou, 39.000, 39.000, ninguém mais, vendi condicional, 39.000, lógico, 68, agora, um pouco, Zagampolo, Comfortline, opa, 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 esse é chique, hein, branquinho, final da placa é zero, final da placa é zero, o carro tem 10.000 quilômetros rodados, ele é 2021, 22, é desse senhor, não perdi não, vambora, 77.000, já tem quinhas, vambora, 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 77.000, agora, valeu, quinhas, obrigado, vambora, cadê o Peter, cadê o Peter, cadê o Peter, que tava na disputa aí, Peter, 77.500, é a última chance, 77.500, parou, parou, 77.500, e 8, 78.000, eu posso vender, Leilão, 78.000, não perdi não, não perdi não, Leilão, 78.500, 78.500, vem 79, não, mas quinhentinho eu vendo agora, não fica nem no condicional, hein, 78.500, última chance, última chance, 78.000, o condicional, valeu. O lote agora é 172, vamos lá, um golzinho, 2021, 22, vermelhinho, e o I2, vambora, 42.000, agora, valeu, vambora, 42.000, já tem lá no Belezão do Paraná, vambora, é 21, 22, o golzinho, vermelhinho, Ferrari, não perdi não, turma, não perdi não, vambora, 42.000, agora, valeu, vambora, vambora, Tarcísio, 42.500, vambora, chama 43, não perdi não, vambora, 42.000, e quem já tem, vem 43 ou não, vem 43 ou não, e 3, agora, vambora, vambora, era o Agri, Solante, Adaguarine, Tocantins, vambora, 43.000, já tem, eu posso vender, contador ligado, hein, 43.000, é a última chance, 43.000, parou, 500, vai, bora, Agri, Solante, não perdi não, vambora, 43.000, e 500, tá ligado, contador, tá no automático, 43.500, e 4, e 4.000, valeu, vambora, 44.000, já tem, eu, tá no automático, vambora, vem 500 ou não, 44.000, parou, vem 500 ou não, alô, Ananileu, alô, Parazão, onde o senhor não, 44.000, valeu. O senhor não, 44.000, valeu, 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 Obrigado.